Aí pessoal, agora a gente vai mostrar pra vocês a cidade de Nova Olímpia, Paraná. É isso aí. Aqui é a entrada da cidade, ó. Nova Olímpia. Aqui está começando a entrar na Avenida Higienópolis. Aqui está começando. Aqui a gente vai descer Pra rua São Paulo Pega a rua São Paulo Aqui pra nós ir pro centro Rua São Paulo Pessoal Aqui é a rua São Paulo ainda Ela é grande Ela atravessa a cidade Mas nós vamos até na metade só Rua São Paulo Aqui é o centro da cidade Praça da República Trigo Pan Panificadora Agora aqui a gente vai pegar A Paraná de novo Vamos descer até no lago Pular Né Júlio É A Paraná de novo Nova Olímpia Nova Olímpia Aqui Aqui é o lago pessoal Lago Municipal Eu vou até virar o carro Assim um pouco Pra vocês verem Lago Municipal Aqui Tem gente pescando aí Tem gente pescando aí Tem gente pescando aí Aqui o pessoal de vez em quando vem pescar aqui Aqui tem muito peixe grande também Aqui é a lanchonete do lago Pizzaria Aqui a gente vai pegar Sentir da rodovia, pessoal Pra gente pegar Na outra entrada Do Novo Olimpia ali Pra vocês verem a outra entrada ali Novo Olimpia, na verdade, tem quatro Entradas, né? A entrada de Cruzeiro do Oeste Cidade Gaúcha, Tapira E o Moarama Novo Olimpia é uma cidade De entroncamento, né? É uma cidade É uma cidade Ovo Olimpia Aqui, ó Vou passar ali até Na Coapar 3 ali Pra vocês Conhecerem um pouco ali Só que a gente não vai mostrar Tudo da Coapar 3, não Porque a Coapar 3 é meia grande Senão o vídeo vai ficar muito grande Vamos só até ali E aí E aí E aí Aí pessoal, aqui é a Coapar 3 Ali embaixo é o conjunto Bela Vista Só que a gente não vai descer lá e nem vai subir pra cima Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Então a gente vai voltar aqui pela Avenida Olímpia Pacheco Sentida Olímpia Pacheco, essa daqui é Olímpia Pacheco Essa avenida aqui ela vai para o centro lá Até na Igreja Católica lá Só que nós não vamos pegar ela não Nós vamos seguindo aqui E aí E aí E aí E aí Aí pessoal, eu amo Nova Olímpia E aí E aí E aí Aí pessoal H&M veículos Garage de carro H&M veículos É do Elton Malentac Quiser comprar carro É só vir aqui Elton Malentac H&M veículos Financia pela Omni Pereira Lopes Também aí Material de construção Ademotos Se tiver Querer arrumar sua moto Passe na Ademotos Aqui em Nova Olímpia Ali já é o hospital Municipal Agora eu vou mostrar pra vocês Lá o conjunto Novo Horizonte É um conjunto Onde tem bastante Casa boa As casas novas Esse conjunto é novo Sabe Onde tem que ter Vou entrar aqui Já mostro para vocês o conjunto Novo Horizonte Aqui é uma área de lazer Que está em construção pessoal Só que ainda Com essa chuva que está dando Está chovendo bastante aqui Nesse mês Estão parada a obra Aqui é um bairro de muita casa boa Novo Horizonte Vamos até lá na frente Muita construção Novo Horizonte Vamos até lá no final Vamos ao passo a passo a passo a passo a passo Vamos alas Aqui nós já estamos voltando Na outra rua do conjunto Novo Horizonte Aqui ainda tem umas datas vazias Que esse lote aqui É novo, sabe? Um loteamento novo aqui Agora aqui a gente vai virar aqui Para o lado direito Vamos virar para esse lado direito aqui Aqui tem uma garagem de carro também Zé Gordo Veículos Também tem o Lava Car Dois Irmãos Você querer comprar carro É só vir aqui Zé Gordo Veículos Aí pessoal, agora a gente vai pegar A Mato Grosso aqui agora A Rua Mato Grosso E depois a gente vai Rua Mato Grosso Essa é a Rua Mato Grosso Ali pessoal, Johnny Serviços Automotivos Isso aí mexe com ar condicionado Mecânica Mecânica, ar condicionado Aí a Giona Materiais de construção E acabamentos Agora aqui nós vamos pegar Essa Curitiba Aqui Porque nós não pode continuar Na Mato Grosso Que é contra mão Vamos pegar essa daqui Depois nós desce ali E nós vem na Mato Grosso ali De novo Ó pessoal Aqui nós vamos pegar De novo A São Paulo Tá Nós vamos pegar A São Paulo aqui E Aqui nós já passou Mas nós vamos ter que passar De novo Porque A Rua Curitiba É contra mão Entendeu? Vamos pegar A Curitiba aqui Quanto se crede Ora aqui pessoal Nós vamos descer Tá Nós vamos descer Aqui ó Nessa Curitiba De novo Deixe seu like Pra fortalecer o canal Se inscreva Que a gente tem mais novidade aí Pra mostrar pra vocês Viu Nós temos mais novidade aí É Agora eu posso falar Com o pessoal Aqui ó Falta mais dois inscritos aí Pra nem bater Trezentos inscritos Ajuda mais aí É isso aí A gente vai trazendo Sempre novidade pra vocês A gente fala muito de moto Também né Então Motocosta Brasil Nosso canal Motocosta Brasil É isso aí Tudo de bom pra vocês Tchau 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 Tchau